Fala, fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo atualizando vocês tudo o que aconteceu na madrugada desta fazenda. E gente, é o seguinte, prestem bem atenção, a Alícia conversando com a Nádia disse que tá sentindo uma coisa, uma energia, não consegue explicar o que é, mas tá sentindo alguma coisa estranha com o Laranjinha. Enfim, sejam bem-vindos a mais um vídeo, já vambora pro react, minha gente, olha lá, simbora! Todo mundo achava mais um vídeo e ele não tava achando, entendeu? Todo mundo não achava mais um vídeo, até ontem, até os jogados atrás, simbora, não sei, mas a gente vai ver assim, entendeu? E aí, tipo, eu falei com o moleque, mas eu não gostei dele, ele teve alguma das coisas que eu achei bacana, entendeu? Cara, e o pior é que esse pessoal, eles falam mexendo no microfone, meu, isso deveria ser crime, meu, deveria dar uma penalidade. Alícia, para de mexer no microfone enquanto tu fala, vamos continuar ouvindo. Que ótimo, caiu o áudio. Ai, meu Deus do céu, é pra ficar doido mesmo, cara. De uma hora é a menina que tá lá, ó. Meu pai do céu, isso aqui, isso não pode, mano, não pode, a gente tá assistindo a Play Plus, aí fica mexendo. Aí a gente já fica falando baixo, né, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Pô, velho, atrapalha, mano, a gente quer saber qual é a fofoca, velho. Resenha é, ela falou que tá sentindo uma parada esquisita com o Laranjinha, depois que a Natália saiu, o Laranjinha simplesmente virou, pelo que ela tá sentindo, uma pessoa estranha. Parece que é outra pessoa ali. Enfim, vamos ver a continuação dessa conversa no outro vídeo, que agora a gente já gastou nossos cartuchos aqui nesse vídeo, beleza? Tamo junto e é nóis.